Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Foi assinado agora há pouco o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento em Anápolis, Goiás, por onde a ferrovia passa. O consórcio vencedor será responsável por um trecho de mais de 100.500 quilômetros, que sai de Porto Nacional, no Tocantins, e vai até Estrela do Oeste, em São Paulo. Pelo direito de operar por 30 anos, o consórcio terá de fazer investimentos, como a implementação de oficinas de manutenção e postos de abastecimento, garantindo a conservação da infraestrutura. A Ferrovia Norte-Sul tem mais de 4.100 quilômetros e, quando estiver pronta, vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. O presidente Jair Bolsonaro disse que obras de infraestrutura, como a Ferrovia Norte-Sul, geram desenvolvimento e unem o país. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, trazem o progresso, barateia preços e fretes, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. E nós precisamos despertar a confiança de cada vez mais gente para a gente poder fazer mais. Estamos na semana da amamentação. O evento é realizado em mais de 170 países. E o Ministério da Saúde lança hoje a campanha de incentivo ao aleitamento materno, com foco na família. Também foram anunciados novos serviços de saúde, com o objetivo de incentivar a amamentação e garantir melhor assistência às mães e aos bebês. O leite materno é rico em vitaminas e outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento do recém-nascido. Além de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis, a amamentação também protege a criança contra diarreia, infecções respiratórias e previne doenças futuras, como hipertensão e obesidade. Ainda durante o lançamento da campanha de amamentação, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que amanhã será anunciado o programa Médicos pelo Brasil, com foco na atenção primária nas regiões mais carentes. 20 mil médicos vão ser capacitados para atuar nessa área. O IBGE divulgou hoje que o desemprego no país teve queda de 0,7 pontos percentuais e ficou em 12% em relação ao trimestre anterior. A população ocupada cresceu nas duas comparações, com o trimestre passado e com o mesmo período de 2018. Ainda de acordo com o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada registrou a primeira alta desde 2014. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais!